Música No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse passinho Eu sou Edu Dimetrosi, eu sou professor de dança, criador do programa Ritz Dance Eu ajudo pessoas a se desenvolverem através da dança Então vamos dar início, vamos fazer o seguinte A gente vai começar com o braço direito, a gente vai jogar ele na frente Depois em seguida vai jogar o esquerdo e vai dar uma palma Ok? Então vai sair isso aqui, a perna também vem, vem aqui Direita, esquerda, palma O segundo a gente vai fazer no ombro, no ombro e no coração Só que nessa velocidade, 1, 2, 3 Então vamos repetir os dois Direita, esquerda, palma, ombro, ombro, coração Beleza? Mais uma vez Direita, esquerda, palma, cruza, cruza, 1 Já dá uma giradinha aqui, dá uma giradinha de leve e puxa para o teu lado direito 1, agora para o teu lado esquerdo, 2 Para o teu lado direito, 3 Lado esquerdo, 4 E agora você só vai voltar para o lado direito Só que você vai só marcar, você vai fazer duas vezes Aqui ó, 1, 2 e vai jogar novamente na frente A gente vai no caso agora Depois que jogar, 1, 2 A gente vai fazer o passo todinho novamente 1, 2 e vai fazer direita, esquerda, palma 1, 2, 3 Girou, puxou, girou, puxou Girou, puxou, girou, puxou Esse foi o passinho de hoje E agora vamos ver como é que ele fica com a música Então é isso Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo Se quiser recomendar para alguém É só marcar a pessoa aí nos comentários Se você fizer um vídeo dançando E quiser me marcar, pode me marcar Porque eu vou lá assistir E vou compartilhar ele para a minha audiência também Então é isso, até o próximo vídeo Fui!